Olá, amigos do Fórum Conan! Olha o que chegou aqui pra mim! Pinturas Fantásticas do Frank Frazetta, da figura editora do editor Rodrigo Rosa, que esteve no fórum com a gente conversando sobre essa obra, com a tradução do César Alcazar, que também já conversou com a gente no Instagram. Ele traduziu porque tem textos aqui sobre o Frazetta, as principais, algumas das principais pinturas, talvez do maior ilustrador do século XX, inclusive as canônicas pinturas do Conan. É algo que não pode perder. Então, se tu quer comprar algo de qualidade e gosta do Frazetta, é uma obra muito importante aqui no Brasil pela editora Figura. Cara, não perca, se tiver grana, vale a pena aqui as pinturas fantásticas do Frazetta. Até mais!